Vai começar a Fórmula 1, aí vem todas as emoções da Fórmula 1 e a expectativa original é de uma grande temporada. Bom dia amigo da Globo, a Fórmula 1 começa a comemorar os 50 anos de uma história que inclui para nós brasileiros 8 títulos mundiais, 79 vitórias, um total de 1.054 participações de 21 pilotos e 1.477 pontos conquistados. Hoje estreia o 22º brasileiro a entrar na Fórmula 1, que é Ricardo Zonta, por uma equipe também estreante a bar e com um companheiro de equipe que já foi campeão mundial, que é o Jacques Villeneuve. A grande expectativa, pelo que a gente viu, o Zonta estreia largando na 19ª. A grande expectativa para esta primeira corrida é esta quarta posição no grid obtida por Rubinho Barrichello. E Pedro Paulo Diniz, que foi 14º, está largando na 7ª fila, foi o 4º hoje, hoje na Austrália, no warm-up, no treino de aquecimento para esta corrida que vai se iniciar. De resto, aquilo que a gente sabe que vai acontecer, que é aquela briga que a gente viu no ano passado entre McLaren e Ferrari, que começou desse mesmo jeitinho, com o McLaren um pouquinho disparado na frente, mas depois as coisas se equilibraram e o título foi disputado palma a palma até o final, até a última corrida do campeonato, isso vai se repetir, com a novidade, eu venho dizendo sempre, das outras equipes que estão se aproximando. Então a briga, depois de McLaren e Ferrari, a briga ali, digamos, para ser a terceira do Mundial, é muito maior e é o que a gente vai ver nessa corrida, nesse belíssimo circuito da Austrália, a partir dessa abertura do 50º. E aí vem os carros, se aproximando da posição definitiva no grid de largada, já já nós vamos para a largada do Grande Prêmio da Austrália. Aí aquela imagem bonita, aquela imagem que mistura, que desfoca, que modifica um pouco o carro, quando eles vêm chegando para o grid. Aí na frente, Micah Hackney, que vai defender o título Mundial de 1998. Hackney conquistou a pole position com 1.30.462. Ao lado dele, a outra McLaren, seu companheiro escocês, David Coulter, que vem para desafiar Micah Hackney para o título. Ele fez 1.30.946. Schumacher larga em terceiro, fez 1.31.781. Rubens Barrichello na segunda fila, ele larga em quarto, fez 1.32.148. Aí vem chegando todos os carros. Pedro Paulo Diniz larga na 14ª posição, 7ª fila. Ricardo Zonta é o 19ª fila, vai ser dada a largada para a Fórmula 1, 50 anos de Fórmula 1. Bonitas as imagens. Aí o Mark Gennie já não vai largar agora não, já não vai largar agora. Johnny Herbert apagou o motor do Johnny Herbert, ele ergue o braço. Aí você tem o carro do Johnny Herbert já com muita fumaça. E também no carro de Rubens Barrichello com fumaça. É porque eu dizia a questão do motor. Até onde vai? Nem largaram. Você vê que o Johnny Herbert foi o primeiro a erguer o braço. Ali no meio da fumaça, o Herbert já desce do carro. Já não há ordem para a primeira largada. E aí você vê o Rubinho Barrichello. Também o carro dele pegando fogo. Impressionante. E aí uma longa história vai ter que ser contada, alguma coisa vai ter que ser dita. Porque todos sabiam que tinha um motor especial para treino. Um motor que se aproximava dos 800 cavalos. 800 cavalos tem a Mercedes, tem a Ferrari. A Renault, por exemplo, está trabalhando com 730 cavalos, por volta de 730 cavalos. Existia um motor especial para o treinamento. Agora, se pensava numa questão de confiabilidade do carro. O que nunca se poderia imaginar é que os dois motores fossem simplesmente arrebentar, explodir, detonar assim, na volta de apresentação. E Jack Stewart conversando com o Johnny Herbert. Olha só a situação do Stewart. Imagine tudo o que foi feito na sexta e sábado nos treinos. Temos toda a expectativa existente em torno dos Stewartes com o Rubens Barrichello ali na segunda fila, ao lado de Schumacher. Primeiro, você vê que uma coisa seríssima deve ter acontecido. Eu não sou técnico para tentar adivinhar o que seja, nem o Reginaldo. Mas os carros vieram, trabalharam por 5.300 metros. Parou. Aí os carros pararam. O Rubinho está correndo para pegar o carro reserva. Mas tem que largar do box. Tem que largar por último. Perde toda a posição e tudo o que trabalhou. Então você está vendo aí o Rubinho conversando com o engenheiro. Quando chegou no grid, você chega no grid na segunda fila, você mantém o giro baixo ali porque tem muita gente para chegar. Na hora que subiram o giro, os dois carros, na hora que os pilotos subiram o giro, os motores fortes foram embora. Calvão, quero só lembrar que aconteceu isso, não nessas circunstâncias, mas com o Schumacher, na corrida que decidiu o título do ano passado no Japão. Não foi o motor, mas foi o câmbio. Exatamente por essa temperatura muito elevada, que aí ele teve um problema com o gerenciamento eletrônico do câmbio que travou e ele não conseguiu largar. Aí o Paul Stewart está conversando com o Rubens Barrichello. Você vê o Paul Stewart conversando com o Rubinho. O Rubinho corre para lá, o Rubinho corre para cá. É impressionante. No momento em que ele se esperava, vai largar. Andou entre os primeiros, vai largar nas primeiras posições. Veja aí a situação em que se encontra agora o Rubens Barrichello. antes da largada da primeira prova da temporada. Ele volta a conversar, agora ele conversa com os homens do motor. Agora ele conversa com os responsáveis pelo motor, o Gary Anderson saindo ali. E ele fica ali no boxe, fica na impressão de um meio bater de cabeças. Aí no boxe da Stewart, o Jack Stewart também chega, ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe o que aconteceu, todo mundo fala, todo mundo escuta. E a verdade é que acabou não acontecendo a largada. Impressionante. Quando eles foram subir o giro dos motores, os dois pilotos, Rubens Barrichello e Johnny Herbert, imediatamente se foram os dois motores fora. Uma coisa é certa, está bem clara, a prioridade que a equipe deu até pela sua melhor posição de largada em relação ao companheiro Johnny Herbert, a prioridade é a Barrichello. Você viu que ele que veio para o carro reserva e toda a atenção está em cima dele. Ele é o primeiro piloto da equipe, isso é claro, declarado, vem para o terceiro ano da equipe, o trabalho realizado pelo Rubens, ele vai ali assumir o carro reserva. Mas a essa altura o que pode passar na cabeça do piloto que faz todo esse trabalho da pré-temporada, que faz um trabalho sexto e sábado nos treinos, sempre entre os cinco primeiros. Vai largar em quarto e ficava sempre a pergunta, será que o motor de corrida tem a mesma potência e empurra do mesmo jeito? E será que este motor, onde eles ganharam muito mais potência, adquiriu também confiabilidade? Será que ele dura? Será que ele tem resistência? Os dois motores colocados nos dois carros de Rubinho e de Herbert não tiveram resistência sequer para largada. Você vê ali a carenagem queimada? A coisa foi feia mesmo. Lambeu legal, como se diz na gíria. É, queimou bem. Você, de qualquer forma, o que a Stuart estava fazendo, o que a Stuart fez nos treinos, nos treinos livres e nos treinos oficiais, foi uma surpresa, todo mundo nos bastidores comentando muito o rendimento e a constância da equipe Stuart, porque foi um carro que, embora apresentado no dia 8 de janeiro, um carro que não chegou a treinar muito. Ele treinou muito pouco, isso o Rubinho dizia, veio muito pouco preparado. Os carros estão saindo. Um minuto, ele dá um minuto e agora aí virou bagunça. Agora aí virou bagunça porque Micahack nem ficou na volta de apresentação, o Schumacher está partindo dali e diz o regulamento que você não pode ultrapassar ninguém na volta de apresentação e aquecimento de pneus. Então o Schumacher tem que largar de último e o Micahack nem perde a pole position, porque a imagem estava mostrando o box ali, quando cortou, era dada a ordem de largada e o Micahack estava parado. O Micahack passaram ali uns 7, 8 carros pelo Micahack. E o Schumacher está em último. É exatamente isso. E o Schumacher está em último e está parado ainda a Erros. E a Erros está parada ainda e o Micah, o Takaj que está parado. O Micah, quando ele saiu, já tinha uns 8 ou 10 carros, 8 ou 9 carros passados pelo Micahack. E o Schumacher só não sai por último que o Takaj está parado aí. Diz o regulamento. Você ficando na saída para a volta de apresentação de aquecimento de pneus, não é permitido ultrapassar ninguém. Você não pode recuperar a sua posição. Então vamos ver. O piloto pode até ser desclassificado, no caso de o Micah sair tentando passar ali, porque se perturba, porque perdeu a pole position. O Schumacher já aconteceu escoelho, ele já largou de último ali. É o Schumacher quem cai para último, é o Schumacher quem cai para último. Vamos ver, vamos lá, vamos ver os carros aí, que eles vêm vindo. O Micahack, vamos ver o que aconteceu. Eles estão aí em mais uma volta, veja que eles estão balançando no aquecimento dos pneus. Se as duas McLaren estiverem à frente, está errado. Se elas estiverem à frente, está errado.